Vamos aproveitar pra gente mandar beijos, abraços e mostrar as fotos dessas pessoinhas maravilhosas que estão aqui no Bem Na Hora com a gente. Vamos lá, vamos começar? Beijos, abraços pra quem? Antes eu quero dar beijos e abraços mesmo. Eu gosto, já que não pode dar beijo e abraço pessoalmente, pode ter pela TV virtual. Ó, eu quero mandar um beijo pra Dona Rilsa. A Dona Rilsa é do Ilda Mandarino e ela é minha defensora, Hernandes. Olha só. Ela falou assim que ela fica indignada com o VAR. Porque com certeza o VAR faz marmelada e eu acabo perdendo aqui os desafios. Ô Dona Rilsa, a senhora tem razão. Essa moça às vezes se esforça tanto pra contar uma boa piada. Por exemplo, ontem a piada dela foi maravilhosa e eu não sei porquê esse VAR achou que quem ganhou foi o Rafael. É, eu acho que é marmelada. É marmelada. Ó. Não, não, não. Desculpa a voz do Além do Aken. Vixe! Desculpa, a gente não tá nem falando de vocês, eu sei. Vixe, ela tá ligada. Eu sei que o pão ajudou muito ontem o VAR. O Hernandes... Olha, você viu? Tá bom não, VAR. Quem contou tudo isso pra mim foi a filha da Dona Rilsa, que é a Elisângela. Ela trabalha num posto de combustível que fica pertinho ali de casa. Fui hoje lá abastecer e ela me contou. Tá. Agora vamos para as fotos? Em dez vezes. Vamos ver as fotos agora. Não, eu abasteci no ticket. Ó, primeira foto é de um fofo. É o Iago. Vai aparecer aí, ó. Cadê o Iago? Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais bonita. Você é tão bonitinho. Não, é? De Arasatuba. Ele é de Arasatuba, Hernandes. Ah, legal, Iago. Não é um fofo? Muito, muito. Agora tem um casal, viu? Esse casal assiste o Bem na Hora todos os dias. É o Eduardo e a Janaína. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Janaína, pela audiência. Sabe de onde eles são, Hernandes? De onde? De uma cidade que tem uma grande influência japonesa, vai. Bastos. Não. Não. Mais uma. Mirandópolis. 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 Agora tem mais um casal aí, ó. Vai aparecer agora Ezequiel e Isabel. Eles moram em Guararapes, aqui do ladinho. Olha, pertinho da gente aqui. Um abraço pra vocês dois. Disseram que ficaram esperando uma chuva que você dançou e que não veio até hoje, sabia? Eles ficaram esperando a chuva, eu dancei, prometi e caiu a chuva. Tanto é que vocês viram que eu não deixo mais ela dançar. A chuva não chega, não adianta. Ela vai ficar aqui. Não faz efeito. Não faz efeito. Hernandes, olha quem aproveitou a florada dos IPs pra tirar foto e mandar aqui pra gente. Quem? A Berenice de Birigui. Que foto maravilhosa, né? Ah, que foto bonita, Berenice. Linda, Berenice. Caprichou, hein? Caprichou, Berenice. Eu adorei essa foto. Adorei também. Tá uma foto linda. E pra encerrar as participações de hoje, nós vamos conhecer a Rosana. Sabe a Rosana que fica no Face todos os dias, mandando mensagem, ó? Ah, essa é a Rosana. Essa que é a Rosana, lá de São Paulo. Legal, Rosana. Ela assistiu a gente uma vez, Hernandes. Não parou nunca mais. Se apaixonou aqui pelo Provei na hora. Um beijo, Rosana. Bem na hora é apaixonante. Eu falei que ela ia gravar uma piada aqui pra mim e não mandou. Falou que tem vergonha. Manda! Manda que você vai ganhar, tenho certeza. Não é? Não é? Vai ganhar. Você não quebrava? Grava uma, Zé. Grava uma. Sim, não quebrava? A gente podia fazer um eu e você. Vamos, eu vou fazer um desafio pra você de piada. Tô com uma na cabeça aí que você vai ver. Não tem graça. Você sabe quanta causa. Nós tiramos causa do ar porque eles não sabem. O causa não tava dando audiência. Não tava dando audiência.